Fala galera do Me Levo Viajar, tudo bem por aí? Oi pessoal! Hoje nós estamos aqui em Pernambuco, em Porto de Galinhas e vamos fazer um vídeo mostrando as comilanças por aqui. Vamos junto! E o primeiro lugar que a gente vai mostrar para vocês é justamente o lugar que a gente está hospedado aqui que é a pousada Recanto Porto de Galinhas uma hospedagem com uma proposta econômica aí que fica bem localizada, bem pertinho ali das piscinas naturais e do Centrinho aqui de Porto de Galinhas. Esse aqui é o famoso bolo de rolo que é super tradicional aqui do Recife, do Pernambuco. E aqui também aqueles que comem de manhã batata... Isso aqui é batata doce? Batata doce. Batata doce. E o famoso cuscuz aqui, que é um clássico aqui do Nordeste. Essa é o cuscuzero. O famoso cuscuzero, que a Patrícia quer comprar uma para levar embora. Vamos começar aqui com o famoso cuscuz. Bom, antes de tudo quero falar que esse vídeo de comida não vai ficar como a gente planejou, por três fatores. Primeiro, porque como a gente já falou no vídeo anterior, a gente fez uma viagem em cima da hora, a gente planejou domingo, comprou a passagem domingo, domingo a gente embarcou para São Paulo e na segunda a gente já estava aqui em Pernambuco. Segundo, por causa do lockdown, então a gente perdeu dois dias aqui, a praia está toda fechada, o comércio está todo fechado, então a gente não vai conseguir aproveitar esses dois dias e é menos tempo na viagem. E terceiro, porque eu achei que tinha comprado a passagem para terça-feira. E comprei para a segunda-feira, então a gente perdeu mais um dia, que era o dia que a gente pretendia comer lá em Recife, no centro. Viu que eu ia comprar a minha cuscuzera e a minha tapioqueira. Então, por esse motivo, o vídeo vai ficar um pouco reduzido, mas vai dar para mostrar umas coisinhas aí. Vamos começar aqui na pousada que a gente está hospedado e eu vou comer o cuscuz aqui, o famoso cuscuz aqui do Nordeste. Nossa, é muito bom, por isso que eles gostam tanto. A Patrícia fez uma vez para a gente, mas ficou duro que nem um pé de pau. Mas esse aqui é muito diferente, nossa, muito bom. Vou provar também o famoso bolo de rolo, que não é um rocambole, hein? Se falar rocambole, eles ficam bravos por aqui. Não é rocambole, né? Mas é parecido. Esse aqui... Você acredita, Martinha, que... Goiabada. Goiabada, é o trato super mais tradicional. É uma goiabada. Nossa, muito bom. Bem doce. Nossa, até misturei com os cuscuz. Bem doce, bem doce, bem doce. É bom para tomar com café preto, sem açúcar. O bolo de rolo é, ó... 50 mil camadinhas. Tem trocentos camadinhas ali, ó. Ah, e aqui também, estou tomando um suco de caju natural, legítimo. Eu estou tomando um suco do Chaves. Como diz, a Marta, todo mundo lhe ama só por causa do Chaves, ó. Suco de tamarindo. Suco de caju eu gostei, agora desse daqui eu não gostei. Esse aqui eu já tinha tomado lá no México, também não tinha gostado. É porque ele não é tão doce quanto o outro, ó. Esse é errado, sim. Eu não gosto. É, é forte, mas esse de caju está delicioso. Então, a gente vai mostrar algumas outras comidas aí, mas vamos estar com roupa diferente e tal, de noite, de dia e de tarde, na praia, sei lá. Porque a gente... Gravou em vários dias de frente. Em vários dias aqui, né, a gente está há cinco dias aqui em Porto de Galinhas e ao longo desses cinco dias a gente vai mostrar o que a gente comeu. Agora chegou uma coisa, uma parte muito importante aqui. Tapioca de ovo. Ó, o que o Céssio fez pra gente na hora. E essa aqui é de coco ralado com leite condensado. Tem um queijinho aqui também. Vamos ver se o queijo é igual ao queijo nozinho. O queijo é igualzinho. O queijo é mais parecido. Agora eu vou comer aqui a tapioquinha. Essa tapioquinha aqui é de ovo. Tapioquinha feita aqui. A massinha já é diferente, não adianta. A gente já olha a tapioca já é diferente. É, dá pra ver no visual, né? Dá pra ver no visual já. Hum. Bem macia. Bem macia. E bem fininho. Essa aqui é de ovo. O Japa vai comer ali é de coco. O Japa tá apaixonado, porque ela é de coco com leite condensado. É, a gente já comeu na verdade, mas é uma delícia. Vamos comer a tapioca de coco com leite condensado. Que eu já provei. Que é muito boa. Muito, muito, muito boa. Essa daqui, nossa senhora, Deus me ajude. Nossa. Hum. Hum. Nossa, esse aqui é muito bom. Muito bom. Coco ralado mesmo. É coco de pacotinho lá que a gente usa. A massinha é bem fininha, ó. É coco, coco ralado mesmo. É coco, pô. Também tem coco aqui até explodir, né? Ó. A massinha é bem fininha, parece um papel. Aham. Deixa eu mostrar aqui de pertinho aqui, ó. É bem fininha, parece um papel, ó. Hum. A massinha de tapioca. Entulhado de coco. E é maciazinha assim também. É uma delícia, né? Muito bom. Tapioca. E outra coisa que a gente vai mostrar aqui pra vocês nesse vídeo de comida, que não é uma comida, mas a gente não pode deixar de mencionar, é o coco verde. A nossa pousada fica bem ali, naquela árvore ali. E aqui logo em frente já tem um lugar vendendo coco, que custa só 3 reais, galera. Coquinho gelado, 3 reais. E fora que aqui o coco é estupidamente gelado, chegar a congelar o cérebro. Acho que eu nunca tomei um coco tão gelado na minha vida. Obrigada, obrigada. Olha os coco aí. Nossa, apesar que, ó, tem bem pouquinho, antes aqui tava o chão aqui era tudo que era só coco, cheio de coco, agora só tem só um pouquinho ali, ó. Daqui a pouco chega mais coco. E o coco deles é, porra, deve ter uns 2 litros de coco aqui, porque é água pra caramba dentro do coco, você toma, 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 toma e nunca acaba. Ó, tem até gelo aqui, ó. Ó. Tem até gelo. A água é tão gelada que chega até a doer aqui a garganta, aqui, ó. O nariz e cabelinho. Gelado pra caramba. Olha, até a boca, ó. E a água pra caramba no coco, ó. Nossa, é docinho, gostoso. É muito maravilhoso. A gente só tomou, sei lá, quantos cocos aqui. Tomamos uns 10 cocos aí. Aham. Só aqui, né? Só aqui, né? Muito bom, muito bom. Nossa, muito geladinho, né? Bom, aqui custa 3 reais, mas eles falaram que tem lá pra frente, não sei onde, ele custa 2 reais um pouco, é mais barato ainda que aqui. Uhum, aqui é que a gente tá na boca aqui da praia, né? Na boca aqui da pousada. Tem uma pousadinha aqui, ó, a praia fica ali duas quadras, o centrinho fica pra cá duas quadras. Bem tranquilo. É, e lá na praia daí a gente compra 3 por 10, como a gente já tomou aí em algum vídeo anterior aí, a gente toma 3 por 10 na área da praia daí. Mas não é gelada igual o do Zé. Um brinde aí ao coco do Zé. E hoje à noite a gente vai comer aqui, ó, camarão em box. E é o camarão mesmo naqueles box tipo fish and chips, sabe? A gente vai comer isso aqui, ó, camarão chinês com batata rústica R$23,90. A gente quer um camarão empanado, frito, com essa batatinha ali. Vamos ver como é que é. Tem só camarão ali óleo também, R$19,90 e todos esses aqui, ó. E saiu aqui o nosso camarão, fazer o camarão empanado. Camarão empanado, ó. E aqui embaixo é batata rústica. É, mas tem bastante camarão, ó. Tem bastante, ó, Sebastião, ó. Foi pôr a mão na boca. É bastante camarão, ó. Foi pôr a mão na boca, tá bom. Tá no canto então aqui pra comer o tal do camarão. Camarão com camarão em box. Vem. Vem gorduroso, mas bem gostoso. Empanado e frito, né? Gordura full. Muito bom. Nossa, gostei. Sabor diferente. Tempero, né? Diferente, provavelmente. Gordura, não sei. Bom pra caramba. Deixa eu tirar o cabeção dele aqui, já. É bom, né? Muito bom. Tempero. Tempero diferente, alguma coisa diferente. É um sabor diferente também. Eu não localizei o sabor, assim, mas é diferente. Nossa, mas é muito bom. Vem bastante camarão. Vem bastante camarão. Não é aquele camarão miudinho, não. Camarãozão. Camarãozão. Nossa, ó. Comer mais um. Tá? Hum. Tá quente? Tá quente? Tá quente. Hum. Hum. Tem tanto camarão, que eu quero pegar batata lá no fundo e não dá pra achar batata, ó. Então tem mais camarão que batata. É, tem bastante. Metade também é cabeça, mas... É, claro. Metade é cabeça, né? Que ele vem inteiro. Mas é o... Olha o tamanho do camarão. Camarãozãozão, né? Hum. 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 A moça ali viu a gente jogando as cabeças do camarão ali no lixo. A gente tava tirando a cabeça e comendo o corpo inteiro. Ela falou, você não come a cabeça? Não, a gente come aqui porque é crocante. Esse camarão é diferente. Ele é feito em cativeiro. Depois ele separa um dia antes pra fazer a limpeza, não sei o que. E daí a gente comeu. Vou comer mais uma agora. A cabeça do camarão. Porque lá a gente não come a cabeça do camarão. Mas tá bem limpinha mesmo dentro, ó. Não tem coisinhas pretinhas. É, ela falou que esses camarões são de cativeiro e ficam tempo separado lá pra fazer uma limpeza automática antes de ser vendido aí pra galera aí. Mas é bom, né? E como ele tá empanado, ele é bem crocante. Então, tá bem gostoso. É o mesmo sabor. Tem boastinha de cabeça, é o mesmo sabor. Agora chegou a batata, ó. Aí no fundo vem uma caminha de batata rústica, ó. Agora que chegou... Tava até aqui de camarão. É batata. Batatinha rústica. Bem gostosa. Mesmo temperinho no camarão. Ela falou que esse potinho aqui tem umas 500 gramas. Então deve ter uns 300 gramas de camarão e 200 gramas de batata. Porque vem bem mais camarão do que batata. Vai uma cabeça de camarão aí? Você também não comeu? Você escutou o papo, né? O sabor é o mesmo. Se eu não tinha copo, já foi. Mas tá bom, né? Tchau, tchau. Bom, galera. Agora vamos provar o caldo de camarão com mandioca aqui da tia, ó. Ela falou que espera que a gente goste, mas não tem como não gostar de camarão, né? Tá bom. Olha, aqui tá escrito mandioca, não tá escrito macaxeiro, né? É, porque eu já coloquei três nomes e a turma fica perguntando o que é que eu deixei pra lá. Ah, entendi. Que é mais fácil daí. Que é o valor de estado. Um de uma coisa, outro de outro. É, lá onde a gente mora é a Aipim. Pois é. É, já coloquei também esse nome aí, mas eu posso ficar um, porque outro não peguei e deixei. Tirei e coloquei esse, né? Vou trocar mais. Mandioca? Se você vai botar, eu vou botar, leva a caixinha. Já paga a senhora, tá? Tá certo. Tá bom, tá bom. Vou provar hoje. Eu tô doida pra tomar esse caldo na praia aqui já, tá um tempão, a gente já tá de olho no caldinho. Hum, o cheiro tá bom, hein? Hum, é muito bom. Mandioca com camarão. Nossa, é muito, 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 muito bom. Arrependido de não ter tomado antes, pra ter tomado mais, porque olha. Hum, nossa, é muito bom. Hum, hum. Super melhor. Bom, com certeza é bom, né? Porque camarão com mandioca. Eu ia te explicando que colocou mandioca, porque todo mundo pergunta o que é a macaxeira aí, a galera, os turistas. Hum, é tipo um pirão, né? Nossa, é muito bom. É, eu que gosto, eu que gosto bastante de peixe, que gosto de pirão, pra mim tá perfeito. Eu comeria todo dia isso aí. É mandioca... É batida, é tipo uma sopa, é caldinho mesmo, tipo ela é batida, fica um creme só, um creme e um camarão. Perdido aqui, ó, tem um camarão. Nossa, é muito bom. Um camarãozinho ali, ó. Hum, hum. Hum, ah, esse foi... Nossa, ele é muito gostoso. E aquele bendito do tempero. Uma delícia. Bendito do tempero maravilhoso, que é muito gostoso. Nossa, sensacional. É muito bom, falei meu arrependimento, não dão... Aprovado. Aprovado. Não tem nada que não foi aprovado aqui, né? Até agora não teve nada. Agora vamos comer uma comida de rua aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, que é um sorvete tailandês. Vamos provar um sorvete tailandês aqui no Porto de Galinhas. É... Moranco Nutella? Moranco Nutella. Ele que falou que é o que mais sai, que a galera mais gosta. E aí, o que mais sai? Vamos lá. Aqui tem uma calva, chocolate, morango e leitão de sábado Morango, né? Para combinar O sorvete tailandês nordestino Uma mistura do nordeste com a Tailândia Eu queria uma fruta daqui, mas não tem, mas morango mesmo Morango e Nutella Então experimenta Agora vou provar o tal do sorvete tailandês ali Tailandês nordestino A gente quer comer comida típica, mas não estamos achando muita comida típica aqui Morango com Nutella E é bom mesmo É bom? 15 reais, né? Tinha uns mais caros e uns mais baratos e a gente pegou uns de 15 É fruta mesmo, né? É fruta, né? Ele pegou ali, vocês viram ali o morango, o leite condensado e o... Tem uns pedacinhos do morango, dá para sentir E a Nutella só Tem que comer rápido que está derretendo já É O inverno aqui está calor Tiramos umas fotos ali e já derreteu tudo Dois segundos Eu já estou chegando em doce Mas é muito bom Muito bom, né? As frutinhas, o pedacinho da frutinha Muito bom Aprovado Eu nunca tinha comido isso aqui, achei bom pra caramba Mas a Paty falou que tem lá em Curitiba também, nunca vi E pior que a hora que o cara estava fazendo ali Passou alguém e falou assim Ah, quero um sorvete Daí a guria, o cara, lembro, falou assim Ah, agora no frio é ruim O cara falou que no frio é ruim Quase 30 graus aí Choveu e estava frio, calorão ainda Frisou ou não, é calorão Delícia, valeu a pena E agora a gente vai comer um camarão alho e óleo aí Que custou R$17,00 Bem baratinho Ela falou que tem 300 gramas de camarão aí Vai comer? Claro Hum Esse não vou comer a cabeça que nem minha tiazinha Não Hum Tá bom Aquele é diferente, né? Esse é camarão de óleo normal, como a gente está acostumado a comer lá É Acostumado a gente não está a comer, né? Mas é comendo lá É Alho e óleo, né? Camarão normal Camarão normal Aquele que era bem diferente Tá bom camarão? Uhum Tira o cabeção Aí Uhum Dezessete e pira o camarão tá bom É baratinho É, esse é só jogado lá na panela e frito, né? Mas tá bem bom Por dezessete quanto? Olha, a gente gostou tanto do caldinho Que a gente vem pegar mais um aqui, ó Caldo do camarão Caldinho da tia Sandra Caldo de camarão com mandioca E tem esse daqui também que é o Munguzá A famosa Canjica Canjica Ó galera, e pra ficar aqui nas cadeiras A gente não paga as cadeiras, mas a gente tem que consumir no lugar E a gente acabou escolhendo um camarão aqui Custou 90 e poucos reais o camarão Vem acompanhamento de arroz e feijão Vem tudo bem embaladinho assim, ó E aí você pode ficar o dia inteiro aqui na areia Então pessoal, foi aí, ó Batata, macaxeira, camarão, molhinho, ensalada Aqui tá o arroz, amarelinho e ali o feijãozinho O camarão tá bom É pouquinho, mas tá bom Só que não é tão pouquinho Porque ele tá bem espalhado Espalhado, né? Mas tá bom Ó o feijãozinho aqui também, bem da hora Bastante bacon, ó Calabresa bacon, ó Bem recheado Carne de sol Carne de sol, né É, carne de sol que tem aqui, ó Hummm E calabresa Gostoso Tá bom o feijão? Temperadinho O temperinho deles é bom, né? Tempeiro diferente Tem um sabor diferente, bem gostoso Tudo tem um sabor diferente Não sei se é o tempero ou sei lá Mas é bem diferente das nossas coisas Não tá acostumado a comer E é bem gostoso o rosto Hummm